Bom dia pra você que acabou de acordar aqui que eu falo aqui ó Ou pra você que nem foi dormir ainda, que quem fala é a aula, a gente diz cedo hein Vamos bugar tua cabeça Mas é só hoje, é segunda-feira, hoje 19 horas, quero todo mundo vendo o vídeo de Eu falei que eu ia ter 1 minuto e 30 50 segundos tem o vídeo É rapidinho gente 50 segundos tem o vídeo, hoje 19 horas aqui no canal Vídeo super especial, sobre muita coisa Um enigma, uma participação muito da hora, muito especial Um enigma enigmático Todo mundo aí conhece Kakashi, Pedro Alves, Lucas ART e Gabriel Rodrigues Com produção do Zé 7 minutos, foi E agora nesse momento, não estou online na twitch.tv.br Mas estarei daqui a pouco E aí O que é 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 Aconteceu, o que eu falei pra ti, ela não me esqueceu Até os moleque, mal falso, fudido, mal cota, reunido, pagava de amigo Ouro, Timário, Rústido, atirou pelas costas, hoje quer ter moral comigo? Uma vez me fizeram uma pergunta, hoje terão sua resposta Pra que vou me preocupar hoje, se eu conheço alguém que faz virar ouro em tudo que toca Colecionando vitórias Ouro, 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 ouro Pra ver se eu sou sua escola pra você Imitar, quem sabe, como Kakashi Imitar, quem sabe, como Kakashi Trago mensagens divinas como Tupan Sem torrar um butam, set não é butam Clamo, vento mais gente do que caberia no Maracanã Deve ser por isso que sua namorada é minha fã E aí E aí E aí E aí E aí Control C e Control V Copia esse flow que a gente faz Pra ver se eu sou sua escola pra você Control C e Control V Copia esse flow que a gente faz Pra ver se eu sou sua escola pra você Imitar, quem sabe, como Kakashi Imitar, quem sabe, como Kakashi Tão me chamando de homem, mascarado, pego o microfone Querem ser rap, tão mais patrojo Só que no caso, tão passando fome Querem saber o que tem pra hoje Pegar com o naio, queijo na mão Tão pegando o fatia do meu rap E colocando dentro do pão Invoca o gama, bunda e volto pra dama Só cama, gama no leque, gama na bunda Gama no rap, ganho mais grana Juntos e multiclones de nota Multiplicando o sorvete, justo hoje sem minota Seu sharing não me pega Tô virado no girar, tô virando Essa noite se passou, ninja do rap Cipa virou o gargão, seu cento e quatro golpes Comunas de nove cada sós estragam na cena Só que eu vi o pig E aí, eu vi o homem, macarado Copia nós, trouxa Mano, é pior o game, velho Vocês não sabem de algum babado Pediram tanto que eu acho que Vocês não sabem de algum babado Tô ligado, velho A gente não tá com a gente nada Mas também espero muito que não seja Gente, eu não fico pra ele garçudo Vem, não tem problema se inspirar A gente sempre fala Você pode se inspirar no canal Mas deixa o seu toquezinho ali Olha, eu tô me chamando de homem mascarado Mas não, acho que é não Acho que é só uma referência mesmo Querem ser rap? Tão mais pra show Só que no caso Tão passando fome Querem saber o que tem pra hoje? Pegue a kunai e o queijo na mão Tô pegando fatia do meu rap E colocando dentro do pão Rapaz, será que os babados estão fortíssimos? Porque ele tá comendo o rap O rap é o que dá o sustento dele Ou não é isso também Às vezes não é Mas eu acho que é Tô comendo um pão aqui com o meu rap Acho que é isso Se vocês entenderam Mande aqui pra gente Deixa eu só ver os comentários Olha aí ó É complicado não entender as indiretas Primeiro comentário Altas indiretas Eu não entendi Gostei pra caramba Ficou muito pesado Amassar O que tem... Então, acho que ninguém tá... O que tem no control V de vocês Boa Entendi Referência entendida com sucesso Sério? Qual a referência? Me fala por favor Explica Tem que falar, né? Tô viajando aqui Desespero do pessoal Também não tô entendendo Você tá trolando Todo mundo quer saber Ah, então ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Tá em off Tá em off É Babate Se você gostou de react Dá like e se inscreve no canal Boa noite pra você E até a próxima Tchau